Esclarecer os empresários e empregadores para as obrigações legais, entre as quais a não existência de trabalho não declarado, foi o intuito da sessão que decorreu no Cine Teatro em Vieira do Alentejo. Esta iniciativa integrou-se no âmbito do Protocolo de Cooperação celebrado entre este município alentejano e o núcleo empresarial da região de Évora. Nesta sessão esteve presente a Autoridade para as Condições do Trabalho, que alertou para os riscos e consequências que este tipo de trabalho representa. É um flagelo nacional, que como foi dito na sessão tem consequências bastante graves a nível social para os trabalhadores, para as empresas e também para a sociedade em geral. Portanto, o trabalho não declarado empobrece o país, torna as empresas menos competitivas, desleal concorrência entre empresas, trabalhadores mais precários, trabalhadores mais sujeitos a acidentes de trabalho e, portanto, é de todo o interesse trazer para estes encontros os empregadores, por forma a avisá-los e alertá-los das suas obrigações legais. A fuga aos impostos foi uma das principais justificações apontadas para a existência de trabalho não declarado, tendo o presidente do NER afirmado que é um problema que tem vindo a crescer cada vez mais. Não só temos a noção de que há empresários que poderão ter empregados e funcionários neste sistema, como também ficou ali explícito, que muitas das vezes é meus próprios funcionários que, quando saem do próprio local de trabalho, vão fazer trabalho não declarado fora das suas empresas, onde dentro das empresas poderiam fazer mais e muitas das vezes não o fazem para ir fazer não declarado. Isso é uma guerra e, conforme ali a engenheira Ana da ACT apresentou, temos ali um leque de 1970 até 2014, de um aumento substancial de cada vez mais de haver este mercado, entre aspas, paralelo, como lhe chamamos. Para a técnica do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico do município de Vian do Alentejo, esta sessão foi uma mais-valia para os empregadores em termos de os sensibilizar para o cumprimento dos seus deveres. O facto de estarmos com esta conjuntura económica difícil também muitas vezes proporciona a que o trabalho não declarado continue. E aqui o objetivo é sensibilizar de que há muitas vantagens em declarar o trabalhador, aliás há muito mais vantagens do que desvantagens, e o objetivo foi mesmo esse. Portanto, por esse lado, consciencializar, sensibilizar e tentar dentro dos possíveis reduzir essa questão. Os empresários mostraram compreender as obrigações legais, exigindo, contudo, maior fiscalização por parte da autoridade para as condições do trabalho. É um tema a desenvolver e que toda a gente devia cumprir, porque acho que todos os trabalhadores deviam fazer os devidos descontos para a Segurança Social e para as entidades. Tal como as empresas, também não foi falado sobre isso, mas também não o fazem. Não é só o trabalhador que recebe dinheiro por fora, como foi ali falado, as empresas também o fazem. Acho que devia haver mais fiscalização, mas em todos os setores, e mais, há muitos jovens com formação, com habilidades, que nem sequer estão a desempenhar as funções porque não têm trabalho, não têm onde ser colocados, nem para estagiar, porque se todos nós pagássemos, pagávamos menos. Pensa que se as pessoas todas cumprissem as normas, seria mais fácil para o desenvolvimento do setor, neste caso do setor económico, também da região? Sim, creio que sim. Mas temos aqui também outro ponto, que é também o cerne da questão, que é a carga fiscal com que as microempresas estão em sua carga, não é? É grande e por vezes dificulta que todos os itens aqui falados sejam levados em conta, porque mais as microempresas estão muitas vezes a tentar sobreviver, e visto que os encargos são gigantes, muitas vezes tenta-se fugir a certas questões. Depois desta sessão, outras estão a ser agendadas sobre outras temáticas, com vista a ajudar os empresários a melhorar o tecido econômico do Conselho de Viana de Valentejo.